Essa é pra mulher da minha vida de novo A mulher que eu amo A mulher que come na vida A mulher que eu amo A mulher que está aqui Porque eu te amo, nasci Eu te amo, nasci Saia dessa casa de uma vez E vem morar aqui Eu te amo, nasci A mulher da minha vida É a mulher mais querida Ela mora aqui Dentro do meu coração Não me deixa mais não A mulher que eu amo A mulher que eu amo Eu te amo, nasci Eu te amo, nasci É isso